A CIDADE NO BRASIL 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 TEMOS EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS QUE ESTÁN ACONTECENDO COM MÁS FREQUENCIA VIMOS A SERIE DE FURACOIS QUE ACONTECERON AQUI NO CARIBE TAMBÉM LOS TOFOIS LÁ EN ASEC TEMOS DESASTRES NATURAIS QUE ESTÁN ACONTECENDO COM MÁS FREQUENCIA COMO RESULTADO CONSECUÊNCIA DE VÁRIAS PERTURBAÇÕES QUE NÓS COMO SOCIEDADE ESTAMOS CAUSANDO FALHAS NA MITIGAÇÃO E NA ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS OS PAÍSES NÃO ESTÁN PREPARADOS BEM PREPARADOS PARA ESTAS MUDANÇAS QUE ESTÁN ACONTECENDO E ESTÁN LEVANDO A CONDIÇÕES DIFÍCILS E MUITAS VEZES DA MORTE DE MUITOS SERES HUMANOS E NOS ATAQUES CIBERNÉTICOS E FRAUDE E JOBO DE DADOS AGORA TODOS TENGAN INFORMACIÓN DA LENCHE E ESO PUEDE SER UTILIZADO EN DETRIMENTO DAS PESORAS DOS CINCO MAIORES RISCOS GLOBALES AVALEADOS NESTE FORUM ECONÓMICO DE DABOS NA SUIZA TRES ESTÁN RELACIONADOS CON A CESTAU AMBIENTAL CON A SAÚL E DO PLANETA E ES OTROS MÁS EN LA PARTE SOCIAL E ECONÓMICA POR QUÉ? PORQUE O NOSO MODELO ACTUAL DE DESTRIMENTO É UN MODELO LINEAR A NATUREZA TRABAJA DE FORMA LINEAR TRABAJA DE FORMA CÍCICA QUE FACEMOS? NOS UTILIZAMOS RECURSOS ENERGÍA ÁGUA E OTROS RECURSOS NATURALES FACEMOS A EXTRAÇÃO DELES LERAMOS 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 PRODUCTOS LERAMOS 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 COMO SOCIAL E USO POR NOSOS DE LICHO ES LA COLÍNIA QUE VOCÉ COLOCA LÁ FUERA DE SUA CASA O APARTAMENTO TUDO ESO SUMADO DA 1,3 MILIOS DE TUNERADAS Y ESO SÓ REPRESENTA 2,5% DE TODO LICHO LLEADO DE TODO RESIDUO LLEADO DURANTE DAVE MUCHO RESIDUO QUE VAMOS COLOCANDO PARA FORA ENTRE ASPERS PARA UAR EMICIMOS A CADA ANO 36,3 MILIOS DE TONELADAS DE CO2 E O PRINCIPAL GAS DO EPEITO ESTUFA Y ENVIAMOS PARA ESCOGENTES DE AGUA 730 MILIOS DE TONELADAS DE RESIDUOS POLUENTES QUE VAN A CONTAMINAR A OJILLOS Y HUMANOS ESTAMOS GERANDO MUITO RESIDUO E ACHAMOS QUE ESTAMOS COLOCANDO FORA SAIÓ DELA MINHA VISTA ESTÁ RESOLVIDO MAS SERIA COMO PENSAR UM POUCO MÁS ESSE COMPORTAMENTO E O ESPÍRITO DE JOANA DE ANGELIS DESSA OBRA APOSTA POR TENTESTA NO CAPÍTULO IV UM DOS CAPÍTULOS MÁS ECOLÓGICOS DENTRO DA LITERATURA ESPÍRITA NOS DICE SIGUIENTE CONCELAÇÃO A GERAÇÃO DOS RESIDUOS CIFRAS ASSUSTADORAS DENOTAN O CUANTO SE DESPERDIZZA NA INUTILIDAD EMBORAN ALEVADAS ESTATÍSTICAS CHOCANTAS DOS QUE SE ESTORCEGAN NA MÁS ÍNFIMA MISERIA REBOZANDO SE NA COLETA DOS MONTES DE LICHO A CALE DE DESTROZOS DE QUE POSAN RETIRAR UN MINIMO PARA SOBREVIVER E ISSO VEMOS EM MUITOS LUGARES DO BRASIL E EM GERAÇÃO EU TENHO A OPORTUNIDADE DE VIAJAR TODOS OS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA E VER DE PERTO ESTE PROBLEMA RECENTEMENTE FOI FECHADO O LICHO LÁ EM BRASIL DE AMÉRICA LATINA AS PESOAS PROCURANDO LA COMO FALLA JOANNA ANGELES UN SUSTENTO PARA PARA SI Y PARA SUA FAMILIA CONTINUA JOANNA ANGELES CONO SEGUINTE ECÓLOCOS DE TODO MUNDO PREOCUPANSE NA ACTUALIDADE CON LA POLUVISÃO DEVASTADORA QUE RESULTA DOS DETRITOS SUPERLATIVOS QUANTIDADE EXALERADA QUE SÃO CHILADOS NOS OCÉANOS NOS RÍOS DOS LAGOS E EN TERRAS CONFIDERADAS INÚTILES ADJACENTES AL GRANDES METRÓPOLOS LOS LICHOES APARECEN EN MUITOS LUGARES EN MUITAS CIDADES DO MUNDO COMO TRIBUTO PAGO PELO CONFORTO Y PELAS CONQUISTAS TECNOLÓGICAS DESDE OS SURGENTES INGREDIENTES E ARTEFATOS PARA SOBREVENCIA LO QUE NOS PRECISAMOS PARA NOS SUSTENTO AS INDUSTRIAS BÉLICAS AS DESPROGRAZORES NOVAS AS DE INUTILIDAD NO SERVE PARA MUITAS COSAS COMPRAN MUITAS VECES POR IMPULSO Y DEPOIS YOGA FORA Y ACHIRAN FORA CENTENAS DE MILLIONES DE TONELADAS DE LICHO OLIOS EJECIDOS EN TODO LUGAR EL ESPÍRITO DE JOANA DE ANGELES SI VOCÊ LEES SIN SABER QUE DE JOANA DE ANGELES PARECE QUE FOSE UNA VALEAÇÃO DE UNA AMBIENTALISTA E O ESPÍRITO DE JOANA DE ANGELES NOS ADVERTINDO SOBRE COMO HE AVISADO SOBRE ESE PROBLEMA SERIO QUE TENEMOS DENTRO DA NOSSA SOCIEDAD CUANDO FALAN ESOS DETRITOS SUPERLATIVOS NOS COMO SOCIEDAD YOGAMOS EN TOTAL ANUALMENTE 52 BILLIONES DE TONELADAS DE RESIDUOS QUE VAMOS A YOGAR FORA ENTRE ASPAS ENTAMOS SERÍA MENOR PENSAR CUANDO SE FOR YOGAR ALGO FORA REPENSE PORQUE NO EXISTE FORA NOSO PLANETA UN PLANETA FINITO AINDO SOLO DE UN LUGAR PARA OTRO CAUSANDO UNA SERIE DE PROBLEMAS AMBIENTALES SERIOS QUE TENEN A REPERCUSÃO SOBRE O EQUILIBRIO DE NOSO PLANETA ENTÃO HÁ DOS CONCEPTOS IMPORTANTES PARA NOS ESPÍRITAS EN GERAL PARA A SOCIEDAD QUE DEBERÍAMOS ENTENDER PRIMER CONCEPTO FUE DESENVOLVIDO POR DOS PROFESORES DA UNIVERSIDADE DE BRITISH COLUMBIA O MARTIN WATERNERK E WILLIAM O CONCEPTO A PEGADA ECOLÓGICA INDICAM QUAL É A ÁREA NECESÁLE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA PESSA TANTO ALIMENTOS ÁGUA ENERGIA MORADÍA E Onde VA A COLOCAR OS RESIDUOS DURANTE ESE PROCESSO ESE É O CONCEPTO A PEGADA ECOLÓGICA E CADA UM DE NÓS HABITANTES DO PLANETO TERRA TEN UNA PEGADA ECOLÓGICA DIFERENTE DE ACORDO A SEU CONSUMO E É MEGIDO EN HECARE POR PESSA EN HECARE SON 10 MIL METROS QUADRADOS APROXIMADAMENTE O TAMAÑO DE UN CAMPO DE FUTEBOL PARA SER UNA REFERENCIA ENTÃO A PEGADA ECOLÓGICA E DIFERENTE DEPENDENDO DA SOCIEDADE NOSOS ERMADOS NOSOTIAMERICANOS A PEGADA ECOLÓGICA 9,2 hectáreas POR TESOR ESPAÑOL ESPAÑOL UN POCO MÁS DE 5 AQUI NOS EM BRASIL 1,9 hectáreas POR TESOR CADA UNA DE NOS EN MEGIDO AQUI DE BRASILESA USAMOS ESSA ÁREA PARA PODER SUPRIR NOSAS NECESIDADES ACTUALMENTE ANGOLA 0,6 hectáreas ESTÁ DISTRIBUIDO DE UNA FORMA MUITO DIFERENTE MUITO DESIGUAL USO DOS RECURSOS QUE TEMOS NO PLANETA NA MEGIDO GLOBAL A PEGADA ECOLÓGICA ES 2,84 hectáreas POR PESOA Y SOMOS 7 MILLONES Y 350 MILLONES ACTUALMENTE ENCARNADOS NO PLANETA GUARDEN ESE NÚMERO 2,84 A PEGADA ECOLÓGICA ESO QUE ESTAMOS USANDO E CADA UN DE NOS ESTAMOS ENCARNADOS ACTUALMENTE NO PLANETA E EXISTE OUTRO CONCEITO MUITO IMPORTANTE QUE CHAMA BIOCAPACIDADE TAMBÉN MEGIDO EN ETAGAS POR PESSOA E INDICAM A PRODUTIVIDADE QUE TEM NA TERRA O MAR O AS AGUAS PARA SUPRIR AS NECESIDADES TAMBÉN CUANTO ES POSIBLE PRODUCIR PELATERA TAMBÉN O NÚMERO DE PESSOAS QUE ESTAMOS ACTUALMENTE ENCARNADOS DA 1,73 HETARES POR PESSOA TAMBÉN ESTAMOS UTILIZANDO 2,84 A CONTA NO FECHE E COMO QUE ESTAMOS EM VERMELHO ESTAMOS USANDO MAIS DA CAPACIDADE QUE A TERRA DE UNA FORMA NATURAL PODE SUPRIR AS NOSSAS NECESIDADES E ISSO A CONSECUÊNCIA É A DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ESTAMOS USANDO MUITO MÁS SE FOSSE UNA CONTA BANCÁRIA É COMO SE ESTIVÉSSEMOS YA USANDO PARTE DO CAPITAL QUE TÍNHAMOS NA CONTA E ISSO É O QUE ESTÁ ACONTECENDO EM 1970 ACHO QUE A MAIORIA ESTÁVAMOS ENCARNADOS A CONTA FECHAVA A PEGADA ECOLÓGICA ERA IGUAL QUE A MEO CAPACIDADE QUE TÍA NO NOSO PLANETA A PARTIR DE 1970 SÓ ESTAMOS INDO NO NEGATIVO NO VERBELO QUE ACONTECE? COMO ESTAMOS USANDO MÁS DO QUE A TERRA PRODUCE DE FORMA NATURAL ACONTECE O QUE OS AMBIENTALISTAS CHAMAMOS O DÍA DA SOBRECARGA DA TERRA É O DÍA DO ANO EN EL QUAL ATÉ ESE DÍA A PRODUÇÃO NORMAL DO PLANETA QUE PERMITE ATENDER A NOSAS NECESIDADES DAÍ PARA FRENCHE NOS ESTAMOS CONSUMINDO PARTE DO CAPITAL NATURAL E CADA ANO QUE PASA ESTÁ ACONTECENDO MANHATTAN DE WAITAS foi o dia da sobrecarga da terra. E cada ano está chegando mais perto, porque temos aumento da população, aumento do consumo, que vai aumentando a pressão sobre os recursos, aumenta a nossa pegada ecológica e a biocampacidade da terra vai diminuindo pela agradação do ambiente. É uma situação do ponto de vista da contabilidade ecológica que não está fechando. Estamos vendo as consequências disso. Existe um estudo muito interessante que define quais são os limites planetários e que permite explicar também melhor a situação na qual nos encontramos. Os limites ambientais, os limites planetários são aqueles limites ambientais seguros dentro dos quais a humanidade pode se desenvolver sem que os impactos causados ao meio ambiente sejam irreversíveis. E foi feito um estudo bastante detalhado, que foi publicado na revista de maior prestígio na área da ciência, na revista Science, em 2015, que mostra como estamos com relação e quais são esses limites planetários. Eles encontraram que existem dez fatores que, se nós ultrapassamos eles, colocam em risco a nossa sobrevivência como espécie, como sociedade. Nós estamos levando a extensão muitas espécies que estão coevoluindo conosco no planeta, que estão no seu processo evolutivo e nós estamos, de uma ou outra forma, atrapalhando a sua evolução. Temos a mudança climática, outros limites planetários que já ultrapassamos, e estamos vendo as consequências do aquecimento aprobado, mudança do clima, seca, retimento das cautas porais. E outro limite que nós ultrapassamos foi a quantidade de nitrogênio que nós estamos colocando na terra e no ambiente, devido ao uso excesivo dos fertilizantes químicos, você vê, viaja bastante, muitos rios, você vê muitas algas e plantas nascendo nos rios, como consequência da quantidade adicional de nitrogênio que existe e que vai levando a asfixia, a fauna aquática. Então, esses três já ultrapassamos, estamos em um ponto crítico, nós ainda temos a possibilidade de arreverter. Então, por que é preciso um modelo de desenvolvimento diferente e que está relacionado com o modelo de desenvolvimento sustentável e os princípios de sustentabilidade? Esse modelo foi apresentado pela Comissão Mundial sobre o Medio Ambiente e Desenvolvimento em 1987 e 2000. E é o seguinte, é um modelo que atende as necessidades da geração presente de nós, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de atender as suas necessidades. Nós estamos vendo que não estamos conseguindo atender as necessidades de uma forma equitativa da geração presente, dos 7 milhões e 400 milhões de espíritos encarnados que estão neste momento no planeta Terra. O que pensar das gerações futuras? Como vai ser? Eu me preocupo bastante por isso, por meus filhos, por meus netos. Como vai ser a situação daqui a 30, 50, 70 anos? E aqui, a geração futura? Nós, espíritas, sabemos que existem essas duas leis, a lei da reencarnação, a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Pela lei da reencarnação, daqui a 50, 70, 100 anos, a geração futura? Podemos ser nós mesmos. Estamos retornando para continuar a nossa jornada de crescimento espiritual. Em que condições vamos encontrar esse lado ou planeta? Vai depender muito das decisões que nós, como sociedade, tomamos neste momento. E pela lei de causa e efeito, sabemos que o que a gente faz, direto ou indiretamente, tem uma consequência que depois reverte para nós positiva ou negativa. Então, nós, como espíritas, deveríamos entender ainda melhor este modelo de desenvolvimento sustentável, porque conseguimos enxergar que tem uma conotação espiritual, uma repercussão, e que nós mesmos vamos receber as consequências pela lei da causa e efeito em futuras encarnações. Eu gostaria muito de reencarnar aqui no planeta Terra. Gosto muito do planeta Terra. É o único que conheço, também. Sei que existem outras, mas não tive a oportunidade ainda de ir lá. Mas gosto muito do planeta Terra. Gostaria que ficasse cada vez em melhores condições. E os fundamentos da rotina espírita me dão a convicção de que temos que trabalhar, ajudando na implementação deste modelo de desenvolvimento dentro da nossa sociedade. E esse modelo tem como fundamento três pilares. A prosperidade econômica, a preservação do meio ambiente e a justiça social. O modelo atual de desenvolvimento que vimos no modelo linear e o foco principal é na questão econômica. Ganhar mais e mais dinheiro em detrimento do meio ambiente, em detrimento da condição de trabalho das pessoas. Por isso, o modelo de desenvolvimento sustentável é melhor, porque considera igualmente importante a prosperidade econômica. Mas também temos que crescer ou ter prosperidade econômica conservando o meio ambiente e com um tratamento mais justo com todos os outros seres que estão encarnados aqui no nosso planeta. E aí, isso, que tem a ver com a rotina espírita? Muito. Allan Kardec, no livro terceiro, no livro dos Espíritos, nos ensina as leis morais, que são as leis que regem o nosso relacionamento com os outros seres humanos encarnados e desencarnados, com as outras espécies que estão aqui no nosso planeta evoluindo também e com Deus. Então, essas leis, lei de trabalho, conservação, destruição, reprodução, sociedade, progresso, igualdade, justiça, amor e caridade, essas leis, esses conceitos, bem analisados, bem estudados e colocados na prática do nosso dia a dia, podem nos dar os argumentos suficientes para ter a convicção de que nós deveríamos ajudar nessa implementação do modelo de desenvolvimento sustentável e dos princípios de sustentabilidade. Como? Vimos que esses são os três pilares. Vamos ver como as leis morais se encaixam para sustentar cada um desses pilares. Para prosperidade econômica, a lei do progresso e a lei do trabalho. Estudando essa parte dos livros espíritos, nos dá os argumentos para entender por que é importante esse pilares. Para preservação do meio ambiente, Allan Cotter colocou a lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição, para entendermos melhor como é que funcionam essas leis aqui no nosso planeta. E para o pilar da justiça social, tem as outras leis, que são a lei de igualdade, a lei de sociedade, a lei de liberdade, a lei de justiça, de amor e caridade, que nos dão um fundamento teórico, um fundamento ético, para agirmos em pro de nosso próximo, para melhorar as condições das pessoas que estão trabalhando em diversas condições. Então, as leis morais, o estudo das leis morais para nós espíritas é super importante. Todo centro espírita deveria ter mais tempo dedicado ao estudo das leis morais. E vendo o que está acontecendo no planeta, deveria fazer o link com o que está acontecendo para ver como os centros espíritas ou as instituições relacionadas com os centros espíritas mudamos o nosso comportamento, nossos hábitos, para ajustarmos melhor a este conceito de sustentabilidade. Então, e sabemos, como mencionamos anteriormente, lei de causa e afeito, toda coisa boa que fizemos nessa direção, como vimos ontem à noite, o bem e o mal, o bem, proceder bem, é proceder de acordo com as leis divinas. Aqui está a aplicação das leis divinas, numa coisa real, do dia a dia. E se nós estamos encarnados neste momento, neste planeta, é porque o nosso trabalho é aqui, é agora, para melhorar o nosso lar e melhorar as condições da nossa sociedade. E por isso, Allan Kardec, na Gênesis, nos disse o seguinte, o espiritismo está apto a secundar um movimento regenerador. É um movimento que está crescendo a nível mundial. Não está falando que o espiritismo vai ser o líder desse movimento. Nós, com o conhecimento que nos brindam os espíritos e a codificação de Allan Kardec, podemos ajudar em essa implementação, em esse movimento regenerador para a nossa sociedade. E aí, o que está acontecendo a nível mundial nessa área? Na Rio Masvinci, a Conferência das Nacionais Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, aconteceu em 2012. Eu tive a oportunidade de participar em alguns dos debates. Já foi decidido que se ia trabalhar a nível de todos os países, começando desde a base, desde a sociedade civil, para definir os próximos objetivos a trabalhar a nível mundial. E, em setembro de 2015, na Assembleia Geral das Nacionais Unidas, foi aprobada a resolução, assinada por 197 países, desse documento que é transformando nosso mundo, a Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável. Esse documento vai nortear as políticas públicas dos países que assinaram esse documento, para ajudar a transformar o mundo. Porque os líderes, também, nós estamos preocupados com as questões ambientais, as questões sociais, isso afeta a estabilidade dos negócios. Os líderes políticos começam a se preocupar, porque isso afeta a estabilidade social dentro de seus países. Este documento é muito importante, e vai manter muitas políticas nos países. Então, qual é a visão dessa agenda? Quais são os principais objetivos? Dizem o seguinte, Nesses objetivos e metas, estamos estabelecendo uma visão extremamente ambiciosa e transformadora. Antevemos um mundo livre de pobreza, livre de fome, doença e privação, onde toda a vida possa prosperar. Imaginem, vocês já pensaram? Um mundo onde não tenha fome e pobreza. Um mundo com acesso equitativo e universal a educação de qualidade em todos os níveis. Aos cuidados da saúde e proteção social, onde o bem-estar físico, mental e social são assegurados. Um mundo em que reafirmamos os nossos compromissos relativos ao direito humano, à água potável, ao saneamento, onde há um melhor higiene e onde o alimento é suficiente, seguro, acessível e nutritivo. Parece que estão falando de outro mundo, Júpiter ou da outra galáxia. Essa é a visão que estão tendo os nossos líderes a nível mundial, que está colocada nessa agenda que vai permear todos os países do mundo. Continua a visão. Antevemos um mundo de respeito universal aos direitos humanos e à dignidade humana, ao estado de direito, à justiça, à igualdade e à não discriminação, ao respeito pela raça, etnia e diversidade cultural. E último, um mundo em que cada mulher e menina desfrutam de plena igualdade de gênero, e no qual todas as entradas legais, sociais e econômicas para o seu encoderamento foram removidas. Que mundo é esse? Ah? Acho que não. A agenda 2030. Isso é o que colocamos na agenda para fazer até 2030. Concordou? Que não até 2030 não vamos atingir isso. Imagina todas as mudanças que temos que fazer no mundo. Mas a importância desse documento, é que vai permitir mudar o rumo na nossa sociedade. Se todos os países começarem a trabalhar nessa direção, vamos tomar um caminho diferente. Quando se analisarmos esses objetivos, essa visão da agenda 2030, eu pensei bastante, esse mundo, que mundo seria esse? Não será o mundo da reeneração. Na descrição que fazem os espíritos, todas essas características são de um mundo da reeneração. e nós, como espíritas, acreditamos, trazer esses princípios de um mundo da reeneração, para colocar, pelo menos para a discussão na agenda pública e global, e que é importante que as pessoas comecem a conhecerem. Então, eu vejo que essa é uma descrição do mundo da reeneração, mas um motivo para nós, espíritas, trabalharmos nessa direção. Então, quais são esses objetivos? Quais são os pontos principais que foram considerados? As pessoas são importantes. Somos a espécie, aqui, dominantes, entre aspas, do planeta. A qualidade de vida das pessoas é importante e foi considerada dentro desses objetivos. As condições do ambiente, do planeta, têm que ser mais adequadas para o desenvolvimento dessas pessoas. E, com uma visão de prosperidade, muitas pessoas têm a visão de que falten as coisas, da pobreza. Nós temos que ter mais essa visão da abundância, da prosperidade, que é o que o universo nos mostra. Em um ambiente de paz, e o trabalho só poderá ser realizado em parcerias entre as agências do governo, as empresas privadas e as organizações do terceiro setor, as ONGs ou organizações da sociedade civil. É um trabalho em conjunto, porque cada um tem habilidades e conhecimentos específicos que podem contribuir para que esses objetivos sejam uma realidade. Quais são esses objetivos? São esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós trouxemos para a apresentação, vamos focar em sete deles. São como uma mostra de como isso está relacionado com a doctrina espírita e por que nos deveríamos trabalhar nesses objetivos nosos instituições espíritas. Vamos a ver qual seria o papel nosso nessa agenda 2030. Objetivo global, número um, acabar com a pobreza em todas as formas em todos os lugares. Esse primeiro objetivo atualmente, 2,2 bilhões de seres humanos encarnados viven com menos de 3 dólares e 10 centavos por dia. Que é o limite que o Banco Mundial estabeleceu para definir a pobreza. Abaixo desse valor, ele considera pobre a pessoa. 3,2 bilhões de seres humanos com o cambio atual dá uns 10 reais e 30 centavos. Não tem uma pessoa viver com 10 reais por dia. E esse, existe um degrau menor que esse. É a miseria. e se estima por dados da ONU que quase 900 milhões de pessoas viven com menos de 1 dólar e 90 centavos por dia. Mais ou menos 6 reais com 30 centavos por dia. 900 milhões quase 4 vezes a população de pobreza vivem nessas condições e foram humanos difíceis. Nós já tivemos oportunidade de estar perto trabalhando em comunidades que viven nessa miseria, na extrema pobreza, como é considerada que o banco mundial. Então, a inauguración tem várias estatísticas, entre 15 a 25 milhões e bastante gente aqui na inauguración que está morando nessas condições. Que nos fala o espírito de Fede o Narogelio segundo Espírito. Um dever igualmente imperioso é o de prevenir a miséria. muitas instituições espíritas ajudam os pobres, mas tem gente ainda mais abaixo na miséria. E os espíritos que estão falando é um dever nosso, é imperioso ajudar a prevenir as condições que levam essas pessoas a viver na muita miséria. Então, os espíritos que estão chamando a atenção devem ser parte do nosso trabalho nesta existência. E Kardec, do livro dos Espíritos, pergunta 813, perguntou, há pessoas que por culpa sua caem na miséria? Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Será sua responsabilidade individual ou nós como sociedade pela forma que estamos organizando estamos contribuindo para que as pessoas cheguem a essa condição? Os espíritos responderam sim. Já o dizemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de ser meante coisa, a forma que estamos organizados. Isso, de certa forma, está levando a muitas pessoas as condições de miserável. Então, temos que trabalhar para reformar um pouco as nossas instituições, melhorar a qualidade das pessoas que estão liderando essas instituições. E no Evangelho, em obras póstumas, Allan Kardec diz o seguinte, mais adiantados também em bondade, os vossos descendentes farão desta infeliz terra o que não habéis sabido fazer. Imagina, o Espírito falando para Kardec, 1860, 68. Olha, vocês ainda não, deram conta do trabalho que vieram fazer. Olha, um mundo ditoso onde o pobre não será repenido nem desprezado, mas socorrido por vastas e liberais instituições. Já desponta a aurora dessas ideias. 160 anos, mais ou menos, nos cogeram. Já passaram várias gerações e aí foram os vossos descendentes. Somos nós. O trabalho é para nós para ajudar a que exista esse momento onde o pobre não será repenido, não será desprezado, pelo menos, terá seu atendimento a necessidades básicas feitas. É um nosso trabalho. Já desponta, a aurora, dessas ideias. Uma delas é a doctrina espírita. Existem outras agências filosóficas que estão também trabalhando nessa direção. Objetivo global número 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. E aí, como estamos nesse ponto? Quase 800 milhões de pessoas vão deitar todas as noites com fome e com algum nível de desnutrição e delas mais de 3 milhões de crianças menores de 5 anos morrem, desencarnam como consequência dos factores de desnutrição. E nós temos alimentos suficientes para atender a necessidade de todas essas crianças. E por isso, no livro dos espíritos, pergunta 930, nos diz o seguinte, de uma forma categórica. Numa sociedade organizada, segundo a lei de Cristo, que é a lei do amor, do amor ao próximo, ninguém, ninguém deveria morrer de fome. e vemos quantas crianças estão morrendo todos os anos, como se pode dizer, da fome. É um negócio que me indigna muito, que isso, no pleno, século XXI, continue acontecendo, porque nós, como sociedade, temos as condições, temos os recursos para poder evitar que isso aconteça. com o objetivo global número 3, assegurar uma vida saudável e promover o benestar para todos e em todas as as cidades. Temos que, como objetivo, procurar o benestar para todos, melhor condições de saúde para todos, trabalhar mais na área preventiva que na área colectiva. Por isso, Allan Kardec, no evangelho segundo o espiritismo, nos diz o seguinte, começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo que influi sobre armas de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo concebir a ilusão da liberdade, o corpo, nosso corpo físico, que é o instrumento divino que temos nesta encarnação para continuar crescendo espiritualmente, deve estar são, disposto e vigoroso. Nós temos que cuidar o nosso corpo físico, importantíssimo, porque é o instrumento que temos para atingir os objetivos que nós traçamos antes de reencarnar. Quanto melhor estiver de saúde em nosso corpo físico, vamos poder fazer mais coisas em benefício do nosso próximo. quando ficamos doentes, causa certas gestores que impedem que nos possamos ajudar de uma maneira mais eficaz ao nosso próximo. Temos que cuidar do nosso corpo físico, dormir bem, e agora nós, como eu falei aqui, somos conhecidos como a geração do ozono, a electricidade, a energia eléctrica nos permite estar mais tempo acordados. e acordamos cedo, porque temos que trabalhar e todo o dia, a noite, no jornal, depois ven a responder os e-mails, o facebook, twitter, de uma noite, de uma noite, e no dia seguinte, novamente, estamos na mesma cuchilha, vamos cansando, e assistir no mais, depois do almoço, é, 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 as pessoas estão pescando, estão dormindo, por que? Porque não estamos dormindo bem, não estamos nos alimentando bem, aqui, o Brasil, o país que mais usa agrotóxicos no mundo, entende? E esses residuos estão em muitos dos nossos alimentos, que vão, pouco a pouco, entrar em nosso corpo, e vão causando diferentes tipos de doenças, temos que procurar uma alimentação melhor, e não só alimentação de tipo físico, alimentação de tipo mental, as leituras que nós fazemos, a música que nós escutamos, não sei aqui, Campina Grande, que tipo de música está muito popular, lá em São Paulo, tem um funk, nas letras, degradantes, horríveis, você escuta esse negócio e já, certeira, o sistema nervoso, então, que tipo de música usamos, como estamos alimentando a nossa mente, as emoções, que tipo de emoções estamos cultivando, emoções positivas, emoções negativas, isso, é o que, todo isso está contribuindo para a nossa saúde, para ter um corpo sano, disposto e vigoroso, temos que cuidar do nosso corpo, os espíritos ensinam, cuidar do corpo e do espírito, estamos encarnados, temos que cuidar muito do nosso corpo físico, e na época de verão, lá em São Paulo, as academias, notam, todo mundo, bem instalado, na praia, isso deveria ser uma atividade contínua, ou exercício físico, porque coloca em funcionamento e produz vários hormônios e neurotransmisores que começam a fluir e ficam durante o dia dando-nos mais vitalidade. Objetivo global número 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E isso é muito importante dentro da nossa sociedade e no ocidente temos uma concepção diferente do trato das mulheres que em alguns países ou em outras culturas. 70% das pessoas pobres do mundo são mulheres. 66% das pessoas analfabetas do mundo são mulheres. Por que acontece as famílias de escasos recursos fazem que as meninas permaneçam mais tempo em casa ajudando nas labores domésticas e impedindo que elas tenham uma educação contínua e até o final? com relação à remuneração as mulheres são remuneradas menos que os homens fazendo o mesmo tipo de trabalho. Este estudo foi apresentado no Foro Econômico Mundial em Davos em 2014 e a melhor região com relação com relação à igualdade no pagamento pelos serviços prestados por homens e mulheres em Norte América Estados Unidos e Canadá. Vemos Oriente Meio e Norte de África a mulher a mulher fazendo o mesmo tipo de trabalho ganha menos do 40% que o homem fazendo esse trabalho. Existe uma desigualdade muito grande de gênero como a retribuição financeira. E aqui no Brasil um estudo feito nessa pesquisa esse corpo e data popular mostra que dependendo do grau de instrução ou pagamento a diferença da desigualdade vai mudando entre as pessoas mulheres e homens analfabetos com relação aos que tiveram um ensinamento superior completo. Mostra a desigualdade que estamos fazendo como sociedade do tratamento do trabalho honesto das pessoas só porque são de um sexo determinado. E aí Kardec no livro dos espíritos que está em 817 perguntou sabe qual é esperante Deus o homem e a mulher e tem os mesmos direitos. E os espíritos respondemos Deus deu a inteligência tanto para o homem como para a mulher para distinguir entre o homem e o humano e também deu a capacidade a faculdade de progredir. E nós como espíritas sabemos que podemos reencarnar como homens ou como mulheres dependendo da nossa necessidade evolutiva desse momento da nossa jornada o que é mais adequado para merecer o crescimento neste momento eu vim como homem talvez outra existência venha como mulher então temos que tratar bem igual somos espíritos encarnados em diferentes gêneros mas somos espíritos em essência se nos tratamos mal creamos as instituições as condições de desigualdade provavelmente na próxima existência podamos vir nesa outra condição para sofrer na pele o que nos contribuímos para implementar e aí mulher moderna mulher maravilha trabalhando no lar fazendo moche de coisas e no final do dia eu acredito que as mulheres aqui que estão trabalhando de voluntária eu vejo a raiz cedo bem cedo já está aí e já vou deitar bem tarde está por aí é um trabalho super contínuo o carnet de frio dos espíritos pergunta 822 diz a emancipação da mulher segue o progresso da civilização é um sinal de progresso enquanto que a excrevisação marcha com a barbárie então para nós espíritas essa igualdade de gênero é muito importante e é algo que deveríamos colocar no nosso dia a dia começa onde? do lado ah menino menino não chora ah menina não faz isso a menina sim a menina vai lá faz nós mesmos pela educação que estamos dando para os nossos filhos estamos fomentando essa desigualdade de gênero então o trabalho de nós como espíritas começa no lado no nosso lado não o lado do mundo espiritual no nosso lado quem sabe se vamos chegar lá no nosso lado aqui na terra temos que começar com a educação dos nossos filhos mostrar para eles com o exemplo a igualdade que existe no tratamento das mulheres e dos homens objetivo número 12 asegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis em quanto estivermos encarnados nós precisamos consumir precisamos nos alimentar precisamos nos hopa precisamos nos moragia precisamos nos locomover precisamos de consumir diferente do consumir consumir o consumo atende as necessidades básicas consumir atende os desejos os desejos são infinitos as necessidades básicas são finitas então temos que trabalhar nesse ponto quando falam de assegurar padrões de produção e de consumo sustentável é nesse sentido de consumir de produzir coisas que realmente atendam as necessidades básicas fundamentais e não aquelas necessidades fictícias superfícias como vimos esse é um modelo lineal gera muito resíduo não é sustentável e aí kardec perguntou se nós temos tudo isso se estamos producendo por que será que nincemos a terra produz bastante para fornecer o necessário a homem pergunta 705 dos membros espíritos nas leis morais e os espíritos responderam pela imperícia e pela imprevidencia do ser humano a falta de conhecimento para entender as consequências das suas decisões a falta de enxergar o que pode acontecer quando decidimos quando temos uma escola terminada de consumo e aqui na operação o professor José Abrantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro demorou 3 anos fazendo este estudo para ver o nível de desperdício que nos estamos gerando aqui na operação e publicou essa obra muito interessante chama Brasil ou país de desperdício desperdizamos 40% de água e estamos com problemas de água em muitos lugares do Brasil acho que aqui vocês também passaram por racionamento os níveis dos reservatórios estão bastante baixos ontem falavam na Santana falavam que está 10 11% e já chegaram a 4% no sudeste tivemos problemas serios os principais reservatórios ficaram abaixo do nível morto e as pessoas não toman consciência do uso eficiente desse recurso tan importante nosso corpo físico o instrumento divino 70% é água precisamos estamos desperdizando 40% energia 30% desperdizada e alimentos é o que mais assim me choca entre 40% a 50% desde a produção até o consumo em nossas casas desperdizamos entre 40% a 50% e já teve a oportunidade de ir a um supermercado a noite quando já estão fechando a quantidade de alimentos que são jogados fora por diversas leis que não permitem por exemplo em alguns lugares que sejam doados para as pessoas para as entidades e são jogados no bicho alimentos que estão em bom estado não sei que em Campinas se tem as feiras livres onde vêm hortaliças e frutas e no fim da feira moito de frutas hortaliças que estão quase perfeitas jogadas fora que poderiam alimentar muitas pessoas só chegam um pedacinho e o restante é utilizado é muito desperdício de alimentos que temos a terra produz bastante falta mais conhecimento mais gestão mais amor ao nosso próximo para saber que é possível fazer isso este gráfico é da organização das Nações Unidas para a Agricultura e mostra o desperdício de alimentos em quilogramas por pessoa por ano e vocês veem aqui os campeões são os nossos irmãos norte-americanos eles jogam quase 300 quilos por pessoa por ano de alimentos nós aqui estamos em Latinoamérica mais ou menos 230 parte desde a produção desde a coleta até chegar ao consumo nos nossos lares e este pedacinho é o que nós desperdiçamos em casa em total no mundo todo ano estamos jogando fora 1,3 milhões de toneladas de alimentos de alimentos poderíamos atender a necessidade de tanta gente no está faltando alimento no mundo que esse é um paradigma que existe temos que producir abrir mais desmatar mais para poder cultivar é um paradigma nós temos a capacidade atualmente para alimentar mais de 10 milhões de pessoas temos 6,4 milhões de toneladas mas temos muito desperdício o seguinte objetivo global tomar medidas urgentes para combatir a mudança climática e seus impactos e este é um dos pontos mais sérios lembra que esse é um dos limites planetários que nós já ultrapassamos cada vez a janela de ação está ficando menor a queima de combustíveis fósseis carvão e petróleo libera CO2 gás carbônico que é o principal contribuinte ao aquecimento global o Brasil dentro dessas notícias aprobou uma exenção de impostos para as empresas petrolíferas para os projetos do empresário para a extração de petróleo e com a crise financeira com o déficit orçamentário dá esse benefício a empresas multinacionais para que sigam explorando o petróleo uma energia não renovável que tem consequências graves pela quema de massa carvão o presidente Trump neste período que está como presidente tem aprobado novamente a abertura de industrias de carvão minas que o presidente Obama já tinha fechado foi na sua campaña eleitoral financiada por empresas que de petróleo de carvão nós vemos está uma luta entre indo para o mundo de reeneração e atraso e como Allan Kardec colocou lá na nos ensina o conflito que vai acontecer entre a velha geração e a nova geração a nova geração é isso que estamos falando de trabalho na agenda 2030 a velha geração são aqueles que tentam manter o status quo o benefício especialmente financeiro dado queima combustíveis fósseis tem alterado a química composição química da atmosfera estes dados mostram desde 400 mil anos atrás eu não sei onde estávamos 400 mil anos atrás desde essa época um nível de dióxido de carbono na atmosfera sempre levou este nos últimos 60 anos subiu de uma maneira alismada este é um gráfico que mostra desde a época de Allan Kardec 1850 até 2014 o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera e vocês veem a partir de 1960 começa a acelerar o aumento da concentração na atmosfera do CO2 e já atingimos 400 partes por milhão isso parece mínimo expressivo mas na química atmosférica é muito significativo e tem uma consequência que vamos ver posteriormente que é a seguinte essa é a temperatura do planeta desde 1870 até 2016 como está mudando na medida que vai ficando mais a maravilla e que é a temperatura de essa área e vem aumentando bem estava comparando entre a época de 1870 até agora a temperatura meia do planeta aumentou quase um grado centígrado as pessoas falam nada mais um grado centígrado se durante o dia nós temos essa variação ainda maior qual é o problema tem um problema porque afecta o equilíbrio de muitos ecosistemas e de muitas especies para sua reprodução toda a temperatura sobe cada ano está ficando mais quente não sei aqui em Capina como se vocês têm sentido uma mudança nos últimos 30 anos em São José dos Campos era uma cidade que tratava tuberculosos pela temperatura adequada agora é muito quente anteriormente 20, 25 anos atrás a temperatura no inverno chegava a 2 graus agora a mínima chega a 10 graus e durante o verão chega a 34 35, 36 porque a temperatura está aumentando em todo o planeta quais são as consequências disso de arretimento das calotas provadas secas em muitos lugares e aqui sabemos um pouco melhor isso chuvas torrenciadas assim muita água em pouco tempo queimadas por efeito do calor do ambiente seco aí as pessoas falam a natureza é violenta Deus está nos castigando por isso e aí Kardec do Livro dos Espíritos pergunta 707 diz o seguinte a natureza não poderia ser responsável pelos vicios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio a queima de combustível e fósseis sabemos as consequências continuam Trump Trump e as empresas do carvão do petróleo e a ambição amor próprio se mantém o pressão aqui explorar mais petróleo quando aqui no Nordeste estamos vendo a instalação de usinas eólicas usinas solares essa é a energia do futuro essa é a energia que vai mover o mundo de regeneração então o governo nosso aqui no Brasil está indo na contramão do que deveria ser e precisa do público para se manifestar reclamar para ir mudando esse tipo de política e qual é o custo dessa economia baseada no carbono nos combustíveis fósseis essas são algumas das consequências incêndios florestais alagamentos espécies em extinção a seca danos por tempestades morte dos corais eu gosto muito de fazer snorque e durante os últimos 25 anos tenho ido no mar caribe lá no México na Colômbia onde existe o segundo maior resífero de coral do mundo é como se fosse a floresta amazônica no mar nos últimos anos tenho visto como tênse de grado de humano cores incríveis indescriptíveis vai ficando branco porque está nojendo o aumento da temperatura do mar o jartulhados climáticos é só que tem que ser desplazados por diversos desastres naturais desastres naturais fome porque a temperatura afecta a produtividade das plantas escasez de água aumento do nível do mar que está aumentando o nível do mar doenças contagiosas e vemos o aéreo e o aéreo esgípico está aumentando seu raio de sal já está lá nos Estados Unidos já não há problema só aqui no terceiro mundo também chegou lá porque a temperatura vai aumentando ele vai tendo um hábito para continuar se reproduzindo e muitas outras coisas mas o custo de manter a economia nossa baseada na queima o uso dos combustíveis fósseis então vamos continuar sim mas visto na última que o preço do carbono da sociedade baseada na queima de combustíveis fósseis tinha muitos custos para a sociedade e Allan Kardec na pergunta 926 do Livros Espíritos nos fala que muitos dos males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que nós criamos para o menos e aquele que sabe limitar os seus desejos poupa-se de muitos ao crescimento nesta vida nós temos que aprender diferenciar entre o que é necessário e o que é superfluo o que contribui para a nossa felicidade realmente o que é essencial na vida e o que realmente só é para satisfacer nossa vaidade nosso orgulho nosso desejo de poder então o que é o que está fazendo a sociedade que está en questão deste objetivo global foi assinado o Acordo do Clima em Paris em dezembro de 2015 e os países se comprometeram com várias fizeram vários compromissos para tentar limitar o aquecimento do clima no máximo de 2ºC nós já estamos quase em 1ºC então a ideia é manter que não atinge mais de 2ºC esse Acordo o Brasil aprobou e foi ratificado pelo Senado em 2016 o que se comprometeu o Brasil para este Acordo e reduzir em 43% as emissoras dos gases de efeito estufa até 2030 se continuarmos com essa política de queima de combustíveis fósseis de uso de petróleo e calvão não vamos atingir essa meta diminuir o desmatamento ilegal a zero na Amazônia até 2030 o ano passado aumentou 27% o desmatamento estamos no caminho contrário recuperar 12 milhões de hectares de florestas que foram desmatadas para abrir espaços para a crianção de gado a crianção da fronteira agrícola que é o cultivo de soja especialmente para producir razão para a gado recuperar 15 milhões de hectares de pastalhas degradadas por causa do criação de gado aumentar 5 milhões de hectares de área de integração entre a lavora pecuária e floresta e alcançar na participação de 45% de energia genováveis na matatriz energética de rio 30 atualmente está perto de 10% e aqui o que contabiliza é a energia eólica e energia solar então tem um campo muito grande de crescimento especialmente aqui no nordeste tem sido construídas várias usinas eólicas que estão producendo nos últimos meses do ano passado 60% da energia utilizada aqui no nordeste bello de fontes eólicas e fomentar medidas de eficiência em membros no transporte público em áreas urbanas de rio esses foram os principais compromissos do governo brasileiro para o acordo do clima do París o presidente Trump ele rechidou os Estados Unidos soltou dois países que estão fora a Siria e os Estados Unidos todos os demais países do mundo concordaram com esse acordo de París para tentar manter no máximo um aumento de 2 grados centígrados na temperatura do planeta e portanto os Estados Unidos porque eles geram 25% das emissoras dos gases de efeito estufa então há muita pressão interna entre os Estados Unidos para continuar dentro do acordo e aí tem aquela briga política bom aqui no Brasil já tem mais de 400 usinas eólicas em funcionamento com uma capacidade de geração quase do tamanho da represa de Itaipu tem muita energia gerada pelo menos vários lugares do Brasil estão instalando sistemas de geração de energia solar o estádio este foi para a Copa do Mundo e em muitos lugares do Brasil estão sendo instalados esses sistemas temos a tecnologia para fazer isso o seguinte objetivo é o objetivo 14 conservação e uso sustentável dos océanos dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável que vai junto com o número 15 que é proteger recuperar e promover o uso sustentável dos ecosistemas terrestres das florestas combater a desertificação a degradação da terra e a perda da biodiversidade este é outro dos limites planetários que nós já ultrapassamos e de longe a perda da biodiversidade tanto Brasil Colômbia Indonésia são os países que tem uma mega diversidade de espécies animais e vegetais e nós estamos pouco a pouco levando a extensão muitas dessas espécies um estudo desta ONG que é a União Internacional para a Conservação da Mantureza eles publicam o que chama a lista vermelha que são as espécies em vias de extensão o último relatório mostra que 31% das espécies de batraços estão em vias de extensão 12% das espécies de aves estão em vias de extensão 21% das espécies de mamíferos estão em vias de extensão e 37% das espécies de peixes de água doce e água salgada estão em vias de extensão nós estamos pouco a pouco degradando o hábitat natural dessas espécies exemplo na Mata Atlântica um dos biomas dos seis biomas aqui do Brasil plano todo o litoral quando chegou Cabral ou Cabral anterior não Cabral de agora estão com bastante problemas ele essa era era área todo o vermelho era área da Mata Atlântica do bioma da Mata Atlântica atualmente só fica 7% remanescente da área original da Mata Atlântica muitas espécies endêmicas de esse bioma desapareceram este é um estudo realizado por por um biólogo James Scott que publicou esse trabalho as espécies extintas que a cada ano nos levamos no planeta se estima que a cada ano 50 mil especies são levadas a extintão entre espécies animais e espécies vegetais os cientistas têm estudado 1 milhão 420 mil especies nós seres humanos somos uma espécie entre esse monte entre 1 milhão e 420 mil e estamos levando extintando todas as medidas 50 mil cada vez nós fazemos parte de uma teia da vida que estamos tirando só pedacinhos que em algum momento se não fizermos nada pode chegar no colapso e Allan Kardec na pergunta 735 do livro dos espíritos nos fala sobre essa destruição e diz o seguinte quando a destruição ultrapassa as necessidades da nossa segurança e do nosso sustento como é considerada de acordo com a lei divina é uma violação dessa lei divina da lei da subsistência divina por que? porque usamos de uma forma equivocada o nosso livre-arbítrio e destruímos sem necessidade e nós vamos ter que prestar contas pela lei de causa e efeito de isso que estamos fazendo nesse momento a destruição abusiva que o ser humano está causando no meio ambiente tem uma consequência e já vimos várias dessas consequências e isso está mandatório na perda da biodiversidade então é um dos limites que já ultrapassamos que está bem complicado o último objetivo número 17 fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para desenvolvimento sustentável os líderes entenderam que este processo não vai depender exclusivamente dos governantes as sociedades e as empresas privadas têm que se engajar nesse movimento para poder implementar esses princípios dentro da sociedade e o que está acontecendo já há muitas organizações não governamentais que estão trabalhando para melhorar as condições sociais e ambientais este é só uma mostra das principais ONGs a nível mundial Oxfam a maior organização não governamental trabalhando para eliminar a fome no mundo temos médicos sem fronteiras Wikimedia o que a maioria do que se utiliza Wikimedia que é o acesso livre a informação todos esses são organizações que estão trabalhando para o bem a ONU estima que existem mais de 10 milhões de organizações das sociedades civiles trabalhando em prol do meio ambiente e de uma sociedade mais justa e a última estimativa eu vi um mês passado de que se juntasse ou se contabilizasse todo o direito movimentado pelas ONGs representaria a quinta economia do mundo isso significa a força que tem a sociedade ou alguns setores da sociedade que estão trabalhando para o bem do ser humano e para o bem do planeta a quinta economia do mundo mais que o Brasil está a sétima ou oitava para ver a força aqui no Brasil também tem várias organizações que estão trabalhando nesse sentido eu faço parte de uma aqui no Brasil existe um sistema que são 400 mil e eu faço parte dessa organização que é a obra social Senoremos uma obra de ação social espírita que eu vou mostrar um pouco mais em detalhe como temos implementado esta visão estes objetivos de desenvolvimento sustentável numa instituição espírita para mostrar um exemplo do que é possível de ser feito dentro do movimento espírita a nível nacional e a nível internacional então frente a tudo isso que vimos anteriormente frente a esses objetivos qual deveria ser a atitude nossa como espírita será que temos que mudar sim depende eu acho que os dados são bastante convincentes pelo menos nos lema nos deixa algo eu acho que temos que mudar a segunda pergunta é podemos mudar eu acho que também nós temos a tecnologia temos os recursos podemos mudar e vem a pergunta mais difícil vamos mudar tomar a resposta pode ser um sim categórico de todos nós para ir aumentando a massa a massa crítica até chegar a massa crítica e criar um movimento mais forte a nível local a nível nacional e a nível global então será possível nós temos os recursos naturais a natureza é pródiga e vemos que estamos desperdiçando temos os recursos financeiros dinheiro não é o que falta o que falta são boas ideias bons projetos temos o conhecimento temos a tecnologia e nós temos o conhecimento das leis morais da lei da reencarnação então será possível o que é que falta a vontade vontade é o que falta para tomar para tomar a decisão e fazer algo tem muitas áreas de ação que são possíveis de ser mudadas então precisamos desenvolver mas fortalecer a nossa força de vontade para que possamos implementar esse por isso de Orindo Amorim nessa obra fantástica que chamamos Perifismo e Problemas Humanos nos diz o seguinte devemos desenvolver e aprimorar cada vez mais a consciência de participação na vida social em harmonia com o legítimo pensamento da doutrina pois tudo aprofundado nas leis morais nos dá ou nos pode levar a ter mais consciência do nosso dever de participar nas questões sociais da nossa sociedade e ele termina falando a doutrina espírita não quero espírita fora do mundo mas dentro do mundo ajudando a transformar nós conhecemos tratamos com os espíritos recebemos comunicação de energia é importante saber como é o ambiente mas mais importante é aqui agora estamos encarnados o nosso trabalho principal é aqui na terra então o trinita é aquele nós dentro tentando ajudar a transformar para uma sociedade melhor um meio ambiente mais adequado e tal qual deveria ser um papel nós como espíritas nessa agenda de 2030 primeiro uma mudança em nosso comportamento uma mudança em nossos hábitos estávamos conversando uma senhora aqui no receso será que nós espíritas com todo esse conhecimento nós fazemos coleta selectiva com nossas cargas eu fiz uma pesquisa lágrimas espíritas e ensaios campos 85% não faz não entendemos ainda que esse é um solar que temos que cuidar não temos que mudar certos hábitos atitudes exemplos temos que fazer coisas que sejam exemplos para os outros espíritas e que sejam exemplos para a sociedade temos que fortalecer as instituições começando por qual? primeiro o nosso lar a nossa família a instituição da família tem que ser fortalecida as casas espíritas precisam ser fortalecidas as instituições democráticas o prefeitura o a Câmara dos Vereadores o Senado tudo isso temos que fortalecer vivemos num ambiente democrático não está funcionando bem não há llanta se queixar temos que ver de ser parte da solução e não parte do problema criar empresas sociais o Mohamed Juniors o Prêmio Nobel da Paz ele criou o Banco Grame o Banco dos Pobres que tem tirado da pobreza e da miseria mais de 10 milhões de pessoas em Bangladesh e outros países do mundo criando empresas sociais para resolver problemas locais que permitam que as pessoas tenham uma melhor conexão econômica e ambiental participarmos activamente nas questões sociais e ambientais nós espíritas temos que ser agentes de mudança liderar em muitos casos esse tipo de trabalho para criar mais consciência dentro da nossa sociedade e graças a que nós também temos essa visão espiritual da reencarnação da lei de causa e efeito levarnos uma vida mais simples do ensinamento de Jesus ajudar ao próximo sempre em todo lugar até o quando até o limite das nossas forças e cada um tem um limite determinado e uma última lei divina com as leis morais que Allan Kardec colocou no livro dos Espíritos Então uma pergunta para nossa reflexão que devemos sempre ter presente como posso contribuir nessa agenda 2030 desse aumento sustentável vimos a visão que tem a agenda uma visão de um mundo de regeneração que nós acreditamos que estamos nesse caminho o que eu vou fazer diferente daqui para frente para poder ajudar nesse processo de implementação desse modelo dentro da nossa sociedade Então vou colocar alguns pontos importantes para concluir Participar mais activamente nas questões sociais e ambientais Nós não podemos ficar como um grupo pequeno isolado lá tímidos lá nos livros dos Espíritos falam por que os maus parece que sobrepullam os bons parece que são a maioria porque os bons pela fraqueza dos bons e os bons são chiquitos Nós temos que participar mais activamente falar mais sobre estas que estão dentro das casas espíritas primeiro e depois fora das casas espíritas Ajudar mais ao próximo Melhorar todas as nossas instituições Trabalhar para que sejam melhores casas espíritas que existam mais fraternidades que possamos colocar estes princípios dentro dos lineamentos das casas espíritas votar de uma forma mais consciente Este ano nossas eleições aqui no Brasil quem vamos a eleger conhecemos sabemos o que eles fizeram os candidatos nós temos que nos envolver um pouco mais para que possamos pelo nosso livre-administro fazer melhores escolhas que vão ter uma repercussão um efeito a nível da sociedade parece que um voto só ah o meu não faz diferença faz sim porque é um um e se cada um fazer uma eleição melhor vamos ter uma melhor sociedade melhorar melhorar as instituições também nós espíritas temos esse riquíssimo material que é o livro terceiro do livro dos espíritos as leis morais deveria ser objeto de estudo em todas as casas espíritas com maior profundidade porque isso nos dá o embasamento teórico nos dá a convicção de por que temos que fazer isso e nos dá regras de esse relacionamento com os outros seres humanos e com as outras espécies usar de uma forma mais eficiente os recursos que no dia a dia utilizamos em nossos lugares em nossos lugares em nosso trabalho dentro da cidade onde a gente mora a gente pode fazer avaliações dos nossos comportamentos dos nossos hábitos e vamos ver que usamos de uma forma muito ineficiente os recursos os alimentos muitas vezes colocamos na geladeira jogamos fora 30% saímos do quarto as luces ficam nas césicas e por aí vai muitas coisas que é uma mudança de hábitos de comportamento consumir de uma forma mais consciente é fácil comprar um DVD pirata bem baratinho e não comprar um legal achamos que estamos fazendo um grande negócio mas não sabemos que atrás desse pirata lá em algum lugar do mundo tem pessoas trabalhando escravo e o dinheiro ilegal que está circulando na sociedade que só vai abastecendo o comercio ilegal dentro da sociedade nós com esse tipo de atitudes estamos aprovando que isso seja feito que o mal continue como uma actividade dentro da nossa sociedade são mudanças de comportamento que temos que adotar para consumir de uma forma mais consciente levar uma vida mais simples as coisas mais importantes da vida não se compram estão com as pessoas na vivenção no dia a dia compartilhando diferentes experiências e não adianta falar muito é importante falar mas mais importante ainda é colocar em as coisas da vida diária tudo isso que estamos vendo todo esse conhecimento que tanto a doutrina espírita como a ciência nos está mostrando nos está fornecendo os elementos os dados para fazermos melhores escolhas tomarnos melhores decisões as coisas e as coisas então um mensagem mais acho que gostaria de passar para todos é que não fique só uma discussão filosófica que é interessante é muito bom bater papo sobre esses temas mas temos que colocar isso na vida prática eu vou mostrar um exemplo da vida real da instituição da qual eu faço parte que é a obra social que é a obra social se nome ação social espírita uma instituição de há 47 anos que é de utilidade pública municipal estadual e federal no estado em São José dos Campos no estado de São Paulo e que tem a qualificação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente nós avaliando todo esse conhecimento que estava depois da Rio às 20 e acompanhando o processo da elaboração dos objetivos de desenvolvimento sustentável nós nos reunimos e no final de 2014 discutimos o que nós vamos fazer nesta instituição que mostre a aplicação desses princípios numa instituição espírita que possa ser exemplo para outras instituições a nível local e talvez uma repercussão um pouco maior nós definimos três áreas que vamos a trabalhar que atenden a diferentes objetivos dos 17 que mencionamos e vamos melhorar a eficiência energética eficiência do uso de energia na obra social nos atendemos 290 crianças entre 4 meses e 6 anos temos um convenio com a prefeitura que banca 70% do nosso orçamento ou 30% do restante nós temos que trabalhar nos espíritas para poder bancar isso e poder complementar o orçamento falamos de aumentar a eficiência do uso da água definimos montar uma horta orgânica para produzirmos alimentos para o nosso consumo e carne fazer a compostagem dos resíduos orgânicos que nos geramos e tudo isso colocar dentro de um programa de educação ambiental principalmente com as crianças porque através das crianças podemos chegar às famílias coleta de água da chuva um programa de coleta semestima jardinagem do perímetro interno a reciclagem das dovasóis porque recebemos muitas dovasóis e às vezes muitas por exemplo opas chegam todas detonadas anteriormente nós jogávamos a orice e encontramos uma saída bastante interessante e a material de limpeza também avaliamos os impactos que tem ambiental temos produtos químicos muito fortes e nós jogamos com crianças então esses dez pontos nós falamos vamos trabalhar usando estes principios estes objetivos de desenvolvimento sustentável aqui um deles por exemplo o projeto semelhança da horta orgânica esse é um área que era assim guardia era um monte de mato e nós começamos a limpar aqui estamos fazendo os canteros aí vai habendo evolução e aí é como está atualmente nós usamos essa horta como parte do programa de educação ambiental todos esses objetivos nesse projeto educação ambiental nesse projeto educação ambiental ensinamos os princípios da lei de conservação a lei de destruição a lei do trabalho que estão implícitos no dia a dia das atividades da horta primeiro tivemos que educar as professoras porque nós professores de engenheiro só da área técnica não temos a linguagem adequada para falar com as crianças educamos as professoras elas têm a linguagem adequada a metodologia a forma lúdica de passar essa informação para as crianças aí ve o trabalho com as crianças os funcionários também nos instituiçamos nós temos 58 funcionários todos con CRT cartera de cinturão professoras educadoras professores da manutenção da cozinha então eles fizeram também parte do problema de pressão ambiental voluntários em total em todas as atividades que temos temos aproximadamente 100 voluntários e também estamos nesse processo de educação de mostrar como as leis como esses objetivos se aplicam no dia a dia da instituição e a través de isso estamos chegando às famílias para levar este tipo de conhecimentos o nosso segundo objetivo é produzir hortalizas orgânicas e agrotóxicos para uso de nossos refetores as crianças têm 5 refetores por dia e os funcionários como o almoço e o restante nós o restante da nossa produzida de hortalizas nós vendemos e é um recurso um meio que estamos usando agora para captar recursos para a obra asociada é o problema que estamos usando então lembra prosperidade econômica está entrando dinheiro para a obra asociada e reservar o meio ambiente um espaço que está degradado mal matrizado está sendo bem realizado a justiça asociada nós demos a oportunidade de gerarmos um emprego directo que está sustentando uma família parte do princípio da justiça asociada aqui quando ensinamos as crianças a plantar desde as sementes nas bandellas aí vão crescendo chega ao tamanho das mudas e aí passamos para os canteros que eles vão acompanhando temos uma escala de que eles vão duas, três vezes por semana diferentes horários para ir acompanhando e com as professoras eles vão estudando sobre o que estão plantando aí eles vão regando esse é um cantero de tomate deles e aí o dia da colheita essa por exemplo a colheita e aqui mostro diferente tomate orgânico que fala hoje é difícil dependendo bem manejado é possível fazer no dia da colheita nós fazemos uma refeição especial com hoteles plantados porque muitas das crianças anteriormente não gostavam das hortaliças só bolachinhas e coisas assim que não prestam muito então nesse processo tem tido também uma mudança e vamos ver os resultados este por exemplo plantamos cenoura aqui já está na colheita da cenoura esse fizemos bolo de cenoura muito bom eu gosto bastante das crianças também ainda só por isso bom bolo de cenoura todo esse projeto semeado nós trabalhamos nos canteros plantando hortaliças e também estamos trazendo o que é conhecido como as panques não sei se é aqui conhecido panques plantas alimentícias não convencionais são plantas que antigamente nossos sabores se alimentavam delas bastante nutritivas mas que quando chegou a alface dominou o mercado e agora todo mundo comia só alface existe a cedinha peixinho orapronóveis de um valor nutritivo muito alto lembrem um dos objetivos do desenvolvimento de milênio é uma boa nutrição uma alimentação saudável as panques tem essas propriedades muito melhores que comer alface então nós temos também uma área que é um pomada onde temos várias especies nativas da mata atlântica árvores frutíferas para que as crianças conheçam parte da biodiversidade que existe aqui no Brasil e fazemos a compostagem dos resíduos sólidos orgânicos que vem no refeitorio as refeixões as cascas as folias volta para a horta e fazemos a compostagem temos três formas de fazer a compostagem comiñogários comiñogários com bio e histórias que são micro-organismos do ambiente e fazemos diretamente nos canteros um trabalho de pesquisa que fizemos junto com o professor Germano Gutra da Universidade do Estado de Santa Catarina em Lalles ele trabalha com hortas e com escolas e ele desenvolveu uma metodologia para fazer a compostagem diretamente nos canteros que evita muita labor física muito trabalho aquele mecheto não sei trabalhamos junto com ele e implementamos na nossa horta estes são os milagros aqui estes transparentes usamos para ensinar as crianças como é o processo de compostagem como começam folhas cascas de diversas cores amarelo vermelho verde e como vai ficando cinza até ficar o produto final o humus é um adubo de excelente qualidade então estes são para as crianças e temos diferentes tamanhos formas e cores para mostrar que é possível qualquer pessoa independente do tamanho da sua residencia fazer a compostagem de seus residuos orgânicos no Brasil 51% do nicho entre aspas que vai para os aterros ou para os nichodes é matéria orgânica que é como jogar dinheiro fora matéria prima de excelente qualidade que nós deveríamos estar aproveitando isso faz parte da lei de destruição se vai decompondo para fornecer elementos novamente para o crescimento da safra a lei de destruição que a bancar tem nos ensinou a lei monar estes são os biodigestores este trabalho nos fizemos em parceria com a faculdade de engenharia ambiental da UNESP Universidade do Estado de São Paulo lembra o último objetivo 17 estabelecer parcerias com as instituições para melhorar as condições ambientais e sociais aqui o cantero onde vamos fazendo a compostagem alguns resultados em 2016 nos compostamos 5.756 kg de resíduos um pouco mais de 5 toneladas no ano passado nos compostamos 5.436 kg se nos tivésse mandado isso para o aterro sanitário que existe lá lá a matéria orgânica se decompõe em metano principalmente que é o segundo maior gas do efeito estufa muito mais potente que o CO2 e com base em um estudo da Universidade do Estado de Rio de Janeiro nos calculamos quantos gases do efeito estufa nos deixamos de enviar por efeito compostagem e foram 2.322 kg de CO2 equivalente que nos deixamos de enviar para a atmosfera para reducir o nosso impacto sobre o ambiente atualmente atualmente já estamos compostando 90% dos residuos orgânicos gerados na obra social como resultado disso nos recebemos da Prefeitura Municipal de San José dos Campos e a Secretaria da Secretaria do Medio de Ambiente o Cero de Compromiso por seu engañamento nas diretrizes e metas pactuadas no plano municipal de gestão integrada de residuos sólidos objetivo en San José dos Campos é reducir para 50% o volumen de residuos orgánicos nos já reducimos 90% ese 50% é para 2030 e nos já conseguimos reducir 90% dice por meio de programas e dice gestão integrada de residuos nas escolas e compostar e plantar contribuindo con a qualidade de vida do município e com a preservação do meio ambiente em benefício desta e das futuras e das zonas somos nós no futuro não recebemos esse cedo de compromisso por esse trabalho que temos feito de compostagem que estamos ensinando às crianças às famílias e a todos que estão participando nós estamos producendo nossos próprios adubos orgánicos o alimento para as plantas esta é a coleta de água de chuva que nós instalamos num dos tepeados num dos precios esta é a caixa de água 15 mil litros e com esse usamos para o sistema de regação da horta importantíssimo foi o trabalho em parceria lei de sociedade em assado nós começamos o trabalho com a ideia queríamos fazer isso mas nós tínhamos o conhecimento fomos conversar com a secretaria do meio ambiente eles nos ajudaram no layout iniciado nos deram os primeiros conhecimentos depois encontramos uma empresa privada Tecplan empresa de paisagismo que nos ajudou fazendo os canteros fazendo a limpeza porque a gente não estávamos acostumados a caneta diferente que a enxada precisa mais força com a UNESP Faculdade de Literatura Ambiental fizemos todo o projeto de compostagem e atualmente um estudante está fazendo o seu TCC nessa área de compostagem com a UNESP Universidade Federal do Estado de São Paulo fizemos uma parceria para estudarmos por que as hortaliças que crecem nos canteros com compostagem crescem maior mais rápido mais tizosas com as cores mais impactantes e os resultados preliminares mostram que nos canteros existem 30 vezes mais microrganismos que nos canteros de compostagem e há vida microrganismos que estão extraindo nutrientes do solo passando para jaízes e jaízes exudando aminoácidos e azúcares para o crescimento dos microrganismos e o que mostra esse trabalho com a UNESP Universidade Federal do Estado de São Paulo fizemos o trabalho para diseñar e colocar e implantar o sistema de regação com ele nos reducimos em 50% o uso de água o uso eficiente do recurso um recurso vital para nossa existência e com os nossos clientes da horta nos fizemos um projeto de crowdfunding um projeto de financiamento colectivo queríamos instalar uma coleta de água de chuva fizemos o projeto precisamos de 10 mil reais e obras sociais normalmente não tem dinheiro que fizemos? vamos chamar as pessoas que estão comprando as horta vizas temos este projeto precisamos 33 pessoas 33 investidores cada um de 300 reais e conseguimos os 10 mil reais não queríamos uma doação queríamos um investimento retornamos o investimento em quiches de hortaliças a cada 15 dias durante 10 meses em dezembro terminamos de fazer o retorno do investimento e já estamos nos sentindo crowdfunding para poder financiar o nosso projeto os resultados de tudo isso uma mudança nos hábitos alimentares várias e mais já nos procuraram para falar que suas crianças mudaram seus hábitos alimentares agora estão costando as hortaliças inclusive das partes que nunca tinham tido a oportunidade de experimentar as famílias estão plantando em casa tem sido muito emocionante quando uma criança chega com alface com um maço de cobre que plantaram em sua casa que traz de presente para a professora estamos gerando um emprego direto e uma fonte de renda adicional para a obra social e estamos contribuindo na redução do volumen de resíduo orgânico na nossa cidade na área de reciclagem que eram os objetivos que nós temos estamos trabalhando resultado do ano passado reciclamos 1.320 kg de papelão e isso gera renda também para a obra em livros revistas que só vão chegar fora nós mais de 5 toneladas fizemos a reciclagem zapatos que não recebemos de doação que já estão todos detonados que não podemos vender no bazar encontramos uma ONG que pega esses sapatos e faz chaveiros faz outras coisas pequenininhas com a parte do coro ou a parte metálica então antes jogávamos fora no nicho agora fizemos uma parceria com essa metais pesados que vão na terra sanitária um problema sério encontramos também um caminho e o ano passado reciclamos 30 kg de baterias e pibes esponjas essa esponja é scotch bright que é verde e amarela no Brasil enfim para isso reciclamos o óleo na cozinha 600 litros que é um contaminante das águas e usamos muito como material nos projetos na obra bom e fizemos outra série de coisas trocas hábitos lanza os hábitos o aquecedor eléctrico que para aquecer a água das crianças para dar baño aos bebês usamos um aquecedor eléctrico instalamos aquecedores solares reducimos a nossa conta de energia água dessa vez que usamos muito para a limpeza instalamos outro sistema de coleta de água de chua em um treinado de 520 metros quadrados temos 30 mil litros de capacidade com isso reducimos significativamente a nossa despesa lembra um dos pilares é a questão financeira outra a preservação ambiental não precisamos fazer tanto tratamento de água os copos plásticos usávamos 20 mil copos plásticos por mês na obra social trocamos por copos acrílicos similar a aquele que recebemos aqui reducimos esse impacto as tocas não sei se aqui me chamam também tocas ou que usam as senhoras lá na cozinha antes eram usavam descartavam agora se fizemos de tecido reducimos também o nosso impacto trocamos as lâmpadas fluorescentes que já eram eficientes por lâmpadas leite de maior eficiência energética as torneiras eram assim de abrir e as crianças a nossa despesa e ficam muito mais tempo limpas ou as áreas essas mudanças de comportamento tivemos que ensinar as pessoas por que era importante qual era o objetivo e isso eles estão levando também para as suas famílias próximos projetos que temos o segundo crowdfunding para instalar painéis fotovoltaicos para gerar energia para movimentar a bomba o triturador e o excelente energia vai abater parte da nossa conta da obra social e estamos instalando um teto verde porque fomos favorecidos no edital que participamos na Fundação Banco do Brasil essa tecnologia vai mostrar este um teto verde vamos cultivar assim nutriado algumas fortalezas e fora disso vai ter um benefício do desolamento térmico que não vamos ter que usar ar-condicionado é muito eficiente e neste momento que estamos falando aqui já estamos começando para bom só dois minutos para terminar nos próximos projetos estamos elaborando um atras das especies animais e vegetais da biodiversidade que existe estamos programando várias oficinas para passar o nosso conhecimento para outras instituições e fazer o compostagem dos residuos orgânicos cozidos que ainda não fazemos o que aprendemos em todo este processo que é possível e isso é fundamental porque muitas vezes achamos que é muito difícil e essa é a excusa que nós temos para não fazer nada é complicado é custa muito é ter o que vimos no começo a vontade de fazer e é possível fazer só que requer liderança alguém que este puxando que este levando que este motivando as pessoas para irem nesse caminho e nós como espíritas podemos ser esses agentes de mudança de puxar esse tipo de projetos dentro da nossa sociedade é uma construção coletiva de a lei de sociedade cada um vai contribuindo com uma habilidade e um conhecimento e no final vai sair algo muito bom o conhecimento por demanda o nosso maior consultor é o Dr. Google porque temos problemas consultamos e também com outras entidades é muito gratificante ver isso especialmente com as crianças é importante porque a aplicação prática desses objetivos de desenvolvimento sustentável e a prática das leis morais que a Carta Técnica ensinou o investimento financeiro é baixo e as crianças adoram se conseguimos chegar a mexer com 290 crianças e isso vai multiplicando e podemos ir expandindo o nosso impacto podemos contribuir realmente com a mudança cada um fazendo o seu trabalho apresentamos este caso não para mostrar como um exemplo do que pode ser feito e agora estamos começando a trabalhar para o centro espírita como vamos a fazer implementar isto no centro espírita porque aqui começamos na obra social que vamos fazer dentro como base esses objetivos esa agenda que vamos fazer no centro espírita e é importante nós estamos aqui em um projeto educacional a terra para nós e em uma escola como bem falam os espíritos estamos aprendendo viemos para aprender nós temos que nos juntar nesse processo nesse projeto de educação nosso em primeira instância e da sociedade para que para que o nosso planeta fique numa condição melhor para que a sociedade fique estruturada de uma melhor forma para que quando retornemos na próxima reencarnação inclusive consigamos desfrutar dessas coisas boas que vamos fazer obrigado pela atenção bem agora nós vamos dar seguimento com as perguntas e já vou começando com o aqui tá Carlos destruímos grande parte das nossas florestas e uma enorme quantidade de água utilizamos para a criação de pastos porque o movimento espírita ainda é tão tímido em relação ao estigma ou ao vegetarianismo um ponto muito importante do ensinamento da doutrina espírita é o livre-arbítrio cada um decide o que vai comer e já falava não é o que entra na boca que pode afetar tem vegetarianos que são pessoas Hitler era vegetariano e olha tudo o que fez nós eu pessoalmente por exemplo eu não como Carla Vermelha quando tinha nesses sete anos eu lia sobre isto e tomei a decisão pelo impacto ambiental que tem a criação de gado a maior causa de desmatamento é abrir espaço para o asado de gado e para cultivos que vão a 38% dos graus produzidos no mundo e para produzir ração para o gado o gado a carne vermelha é uma forma ineficiente de alimentação consome muita água 3 mil litros de água para um quilo de picanha quando existem outras formas de nos alimentar então o Doutor Espírita não faz propaganda a favor do vegetarianismo porque acredita que é uma decisão pessoal e a decisão deve ser tomada com base no conhecimento todas essas ideias todos esses dados e cada um vai tomar a sua decisão eu tomei a decisão de não comer mais carne vermelha pelo tremendo impacto que tem ainda como frango e peixe cada vez vou reduzindo mas é um processo pessoal que cada um tem que fazer uma outra pergunta o comentário a melhor maneira de diminuir a desigualdade social de forma digna seria a geração de emprego o que o espiritismo pensa do assistencialismo eterno que não ajuda a tornar independente do assistivo tem momentos da vida das pessoas que precisam do assistencialismo mas nós não podemos ficar aí porque muitos se acomodam e que estamos não estamos fazendo o bem para a pessoa estamos só alimentando a preguiça que não fazem nada e cade a lei do trabalho então é importante em algum momento da vida o assistencialismo sim mas temos que criar por isso mencionavam empresas sociais gerar empregos há muitas oportunidades e que nós estamos lá dentro deste projeto de gerar outro tipo de empregos baseado nestes conhecimentos porque acreditamos que dando oportunidade as pessoas se sustentarem isso aumenta a autoestima vai ser melhor que as pessoas se sintam e possam contribuir melhor com as suas famílias então o assistencialismo só por um período muito curto uma pergunta uma pergunta aqui com relação a energia solar se já se provou que a captação se já compensa o custo utilizado para a manutenção tanto para poder utilizar esse tipo de energia quanto a manutenção o custo já compensa por exemplo o projeto que estamos instalando atualmente ele se paga em 5 anos e meio o retorno do investimento cada dia o investimento em energia solar o retorno é em menos tempo daí para frente toda a geração não vamos ter que pagar absolutamente nada o investimento inicial é um pouco alto ainda mas cada dia está reducendo a manutenção é mínima acho que gasta mais ou requer mais manutenção ou outro tipo de sistema e agora tem a vantagem que o governo brasileiro já aceitou que se a pessoa gera sua energia pode instalar um medidor bidireccional e quando não está consumindo a energia gerada entra na rede e entra como a favor e depois quando utiliza desconta então isso já foi aprovado e esse é o sistema que nós vamos instalar na obra social uma outra pergunta em que pés os avanços da agricultura convencional hoje se vê a enorme pegada ambiental que o modelo da revolução verde deixou é possível se manter o nível de produção de alimentos atual sem uso de agrotóxico e outra pergunta relacionada também ao uso de agrotóxico em relação a agenda 2030 se há uma meta específica com relação a utilização de agrotóxico a agricultura orgânica e o sistema de agrofloresta está aumentando a área cultivada no mundo precisam certos cuidados para fazer o controle biológico de uma forma natural os agrotóxicos que estão sendo cada vez mais utilizados você vê aumenta a produtividade mas depois de um certo tempo tem que usar mais e mais e isso vai fazendo mais encarecendo muito os produtos o preço dos alimentos também vai aumentando como consequência disso eu penso que daqui a um tempo nós vamos chegar a ter uma agricultura mais sustentável sem o uso dos agrotóxicos mas também requer uma mudança nos nossos hábitos alimentares porque muita área é dedicada como vimos anteriormente para criação de gado para o cultivo soja milho e vários outros que é utilizado para alimentar o gado que se não tivéssemos isso teríamos mais área para para produzir e de uma forma mais sustentável aqui no Brasil há vários lugares aqui na Bahia o suíço que veio há muitos anos o GOSH desenvolveu uma metodologia da agrofloresta que produz em uma área significativa tem outro um dos filhos do Diniz do Pão de Açúcar que tem uma fazenda muito grande também de agricultura orgânica então há exemplos em muitos lugares e isso só aumentando na medida que conhecemos mais os efeitos nocivos dos agrotóxicos na saúde do meio ambiente e das pessoas uma outra pergunta sabemos que desastres ambientais maremotos terremotos secas enchentes são formas usadas pela espiritualidade para promover resgados coletivos e ou individuais como conseguir isso com a influência negativa do homem na natureza com essa forma que vimos que nós estamos gerando muitas emissoras de CO2 que estão mudando a temperatura o que fazemos é favorecer esse tipo de eventos trágicos desastrosos que em alguns casos são utilizados pela espiritualidade para aqueles espíritos mas nem todos os que morrem morrem em desastres naturais é que estavam lá para lidar com a lei divina porque não 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 a espiritualidade sim utiliza em certos casos o que nós estamos provocando para poder fazer um ajuste com a lei divina uma outra pergunta considerando a questão da agenda 2030 colocando que já que o tema da sustentabilidade do planeta é de extrema importância se esse prazo não seria longo demais eu acho que é curto de maneira do contrário colocaram 2030 porque definiram bom vamos fazer um plano para 15 anos a partir de 2015 que foi quando foi aprobado pela Assembleia Geral das Nações Unidas e como já tinham feito com os objetivos do milenio anteriormente 15 anos eu acredito que é só para mudar o rumo de como vamos para tentar dar um rumo diferente imaginem estamos falando de esses objetivos característicos de um mundo de regeneração nós como espíritas quanto tempo achamos que vamos em quanto tempo vai chegar um mundo de regeneração 50 anos 100 200 2000 e vai demorar mais se a gente não faz nada então esses 15 anos é só para estabelecer um limite e aí eu imagino em 2030 ou antes vamos ir ajustando mas temos que começar por algum ponto e essa lenda é um ponto de começo da virada uma outra pergunta a pessoa está querendo saber um pouco a sua opinião sobre a importância de nos educarmos mais para os eventos espíritas instalando a coleta seletiva fazendo parceria com cooperativas de catadores e vamos ser caso de compartilharmos essa responsabilidade eu acho que isso é importante uma das propostas que eu queria trazer era fazer um miento de carbono neutro já existem outros eventos de grande magnitude de carbono neutro fazem um estudo as pessoas que veem de onde veem quantos quilômetros vieron de carro de caminhão o tipo de alimentos que são utilizados ou recipientes ah é negocio plástico ou é de vidro tudo isso é avaliado já se tem as metodologias e isso seria o MIEP falaram o evento mais antigo aqui foi o primeiro aqui na Paraíba Campinas Grande poderia ser o MIEP o próximo o 46º o primeiro evento carbono neutro espírita do mundo o congresso de Paraíba o congresso para o albano vai ser em janeiro na primeira semana de janeiro o primeiro evento espírita em operação por que não? esse tipo de desafios é que temos que colocar para nós ui, não esse negócio é difícil imagina como vamos fazer um evento espírita ter umas sacolinhas essas sacolinhas que material usaram como fizeram os livros as folhas é de material reciclado não tem muita coisa as canetas que deram já para tudo isso existe forma de fazer outra forma de fazer muito mais eficiente olha a mudança da visão que nós teríamos que fazer dos nossos comportamentos será que precisamos da sacolinha? eu não estou questionando o que foi feito só fazendo perguntas para ver para a gente tentar fazer de uma forma diferente muito mais eficiente bem nós gostaríamos de pedir desculpas para quem nos enviou perguntas e que não vai ser possível fazer por conta do nosso tempo porque eu vou pedir agora a Carlos que faça suas considerações finais para que a gente possa encerrar o nosso seminário obrigado por ser muito importante penso que nós como espíritas encarnados neste começo do século XXI temos um papel muito importante dentro da nossa sociedade a desenvolver nós deveríamos ser os agentes de mudança especialmente porque temos a compreensão da vida espiritual do efeito que tem os nossos comportamentos as nossas atitudes nesta existência e em futuras existências então o meu convite é para que estudemos mais as leis morais que é um embasamento teórico muito importante para a nossa reflexão que nos leve a uma mudança de comportamento as casas espíritas dar mais espaço para a discussão deste tipo de temas para que especialmente os jovens também participem muito neste tipo de estudos porque através deles com a força e energia deles podemos gerar mais mudanças dentro das casas espíritas e levar para a nossa vida pessoal nós temos que ser a mudança que queremos ver no mundo então é um trabalho importante é um trabalho desafiador mas isso é o que faz que esta existência seja muito boa oportunidade que nós temos agora que é melhor em toda nossa trayectoria e nós podemos contribuir para fazer a diferença para deixar um mundo melhor mais sociedade mais estrutural obrigado obrigado e aí e aí